Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é quinta-feira, agora são cinco e meia da tarde. Cheguei agora a pouquinho do meu trabalho e resolvi gravar um vlog para vocês, um pequeno vlog, né gente? Dessa minha tarde, um pouco da minha noite também. Eu fiquei alguns dias, acho que três dias sem gravar, sem postar vídeo para vocês aqui e confesso, gente, que eu senti muita falta. Eu amo fazer vídeos para vocês, mas é que eu não passei muito bem esses dias, mas já recarreguei aí as minhas energias, já estou bem, graças a Deus, e estou retornando aqui hoje com vocês com muito carinho, tá bom? E meus amores, não vou fazer nada de muito diferente, eu vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer, gente. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas o que eu fazer, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Então, se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Amores, vim aqui no meu home office guardar umas coisas e já quero aproveitar e mostrar dois itens para vocês. O primeiro é essa blusinha aqui, maravilhosa, quando eu ganhei, eu mostrei para vocês, eu ganhei da Angela, inclusive, Angela, beijo, obrigada, eu amei a blusa e você sabe. Ó, ela é na cor nude, tem esse detalhe lindo aqui na frente, eu amo essa cor. Ela é ombro a ombro, ó, e tem esse babado caindo aqui tampando o braço. Ó, gostei muito, ela é soltinha, compridinha, dá para usar com legging, eu fui trabalhar com ela, ó. Só tirei a calça e coloquei esse shortinho para ficar em casa. Gente, eu amei, ela é tão fresquinha, eu amei. E mostrar também esse pano de prato aqui, olha que lindo, gente. Vocês lembram quando eu comprei? Eu também mostrei para vocês. Eu comprei lá em Fernandófios o dia que eu fui com a Eduarda, ó. Aí, eu levei uma amiga minha, chamada Maria Garcia, maravilhosa, e pedi para ela passar o biquinho para mim, ó. Ela fez, meus amores, e o dia que eu fui buscar, ela falou, eu não vou cobrar nada, vou te dar de presente, porque eu sei que você gosta. Olha que coisa linda, gente. Inclusive, quem for daqui de Populina e quiser itens de crochê, é só entrar em contato com a Maria Garcia, quem for daqui de Populina sabe quem é ela, e se porventura vocês que são de Populina quiser o contato dela, me chama no Instagram que eu passo, tá bom? Olha que bico de crochê mais lindo, gente. Eu vou colocar no fogão. E eu comprei esse paninho de prato lá na Pernambucanas em Fernandófios, paguei 10 reais, gente. E ele é um tecido, ó, tipo toalhinha, sabe, ó. Nossa, quando eu vi rosinha claro com pink, eu fiquei apaixonada, ó. Aí, eu trouxe e agora ficou mais bonito ainda com esse bico de crochê, né, sou apaixonada em crochê. Ah, quem veio aqui? Ah, quem veio aqui? Ah, não quer aparecer no vídeo? Ela não quer aparecer hoje. O Shelton foi ali no pet shop comprar a ração pra Lilica. Gente, ignorem, né? Agora ele foi pra academia. Tá eu, Deus em casa e a Lilica agora. Aí eu coloco a ração aqui nesse potinho, ó, e deixo aqui. Falei pro Shelton, antes de você ir pra academia, vai comprar a ração com a Lilica, cachorro. Porque a Lilica come um tipo de ração e a Amora come outra. A Lilica, ela só gosta de ração de salmão ou de peixe. De legumes ela não come, gente. E a meu amorzinho aqui, a meu amorzinho aqui quer entrar aqui pra comer a ração da Lilica, mas a tua tá lá. Agora a Amora, pra ração, ela não faz retão, ela come tudo que dá, né, Amorzinha? Hum! Ei, Amora. Ah, gente, o quarto assim, vocês estão vendo que ele tá iluminado meio amarelado? Porque a lâmpada é amarela. Ó, ó. Não, Amorzinha, essa é a ração que tá lindiquinha. Vamos lá comer a sua? Vamos lá comer a sua? Vamos comer a sua, Amorzinha. Olha lá o tanto de louça que eu lavei de manhã, gente. Aí não deu tempo de guardar. Aí eu deixei no escorredor. Aí agora tá sequinha, eu vou ir guardando e a gente vai conversando, tá bom? Porque eu gosto de ir fazendo as coisas e conversando com vocês. A dona Amora tá aqui, ó, com a minha ração dela. Gente, eu preciso comentar com vocês também. A Paulinha, minha prima, quem me acompanha aqui no canal, já conhece, né? A Paulinha é minha prima, que tem síndrome de Down, que eu cuidei dela dois anos, né? Então, eu tenho muito carinho por ela e pelo meu tio. Ela tá internada novamente, está com pneumonia. Por ela não dar conta de liberar a secreção, né? Ela não dá conta de expelir, de jogar fora. A secreção fica no pulmão. Aí tem que aspirar, tem que internar. E aí cada vez mais vai debilitando, né? E ela tá com pneumonia. O médico falou que ela tá com o pulmão comprometido em 50%. Mas a gente crê num Deus que tudo pode fazer, né? Que pode restaurar a saúde da Paula, cuidar dela. A gente sempre tem esperança que o melhor aconteça, né, gente? E eu peço pra vocês também, cada um com a sua fé, continuar orando por ela, porque ela precisa muito orar pelo meu tio também, né? Quem puder nos ajudar em oração, eu agradeço muito. Porque meu tio, ele já tem quase 70 anos, então ele tá um pouco cansado também, né? Ele não tem nem saúde, muita saúde também. Tem uma enfermeira particular com ela no hospital. E é isso, né, gente? A família fica embristecida, mas ela tá dentro do recurso, graças a Deus, né? Que ela tá dentro do recurso, tá sendo acompanhada pelos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então a gente tem um ponto positivo, né? E o Todo-Poderoso que tá do lado dela, eu creio. Então eu peço carinhosamente pra vocês continuarem apresentando a Paulinha nas vossas orações e apresentando o meu tio também, tá bom? Eu estou confiante que vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, então. Então, eu acho, gente, que juntou tudo, sabe? Assim, juntou esse negócio da Paula tá internada, que tá bem. Deu ver o desespero do meu tio, sabe? E aí eu fiquei meio aguentada também. Eu fiquei com dor de cabeça três dias. Inclusive hoje eu ainda tomei remédio, porque eu tava com dor de cabeça. São preocupações, né, gente? E aí a gente não é de pé, né? A gente vai sentindo e beando o desespero da pessoa. Meu tio mandou um vídeo pra mim, dela no hospital, com oxigênio, assim. E ela dando tchau, sabe? Então a gente se sente muito medido com essa história, né? Já faz, se eu não me engano, faz quatro dias que ela tá internada. Mas vamos continuar crendo, né? Deus deu vitória tantas vezes, e a gente crê que ele sempre vai fazer o melhor. Eu tenho janta pronta. Não vai precisar de fazer janta, porque eu tenho janta pronta. É só esquentar no micro-ondas pra mim, pro chef. Eu tenho bife refogado, que eu refoguei no almoço. Tem arroz, tem feijão. E eu não sei se eu faço salada de ovo, que eu amo, gente. Ou se eu faço de repouro. E ó, a farota de soja, olha aqui. Esse potinho tinha também, acabou. E tem esse pouco aqui, ó. Quem quiser receita, me fala aí nos comentários, que eu passo um vídeo explicando, tá? Como que faz. É só me pedir que eu faço. Rapidinho, ó, guarda-louça. É que eu não gosto de guarda-louça molhada, tá? Estraga o armário, isso tem cheiro ruim também, eu não gosto. Tá frio aí na região de vocês? Gente, aqui tá friozinho. Eu quero ver se, final de semana, eu vou lá fazer uma visita com o meu tio. Dá uma força pra ele, né? Coitada. Não é fácil. É como eu sempre falo, né, gente? Quando tem uma pessoa doente na família, a vida da gente vira de ponta cabeça, né? Eu lembro quando meu pai tava doentado, nossa, a nossa vida virou de ponta cabeça. Por isso que eu falo, né, gente? A saúde é tudo, o resto a gente corre atrás, né? Oi, riquinha. Mamãe faz maçã pra você, amor. Vai lá comer. Ah, eu quero testar isso aqui no fogão. Já vou mostrar pra vocês. Ô, gente, essa blusinha aqui, se te falar, ela pode ser usada tanto ombro a ombro, como mula manca, ó. Se eu quiser puxar assim, eu posso, mas eu gosto de usar ela assim. Porque daí o babado fica assim, sabe? Vai dar isso aqui. Ah, eu sei o que que é que a Lilica tá militando. A Amora tá na porta. Amora, sai daí, filha. Ela não gosta que você fique aí na porta. Se a Amora tiver na porta, a Lilica não entra. Né, Amora? E você fica pra pirraçar a sua irmã, né? Prontinho, gente. Agora eu vou... Deixa eu testar aqui. É só um teste, só. Ai, que lindo. Eu posso usar ele tanto assim, como assim, ó. Ai, gente, olha isso. Charme. Deixa eu ver se deu pra vocês verem. Olha que gracinha, gente. Aí eu posso pôr ou essa chaleira ou a rosa. Ó a rosinha. Só que essa rosinha, ó, tá com uma amassadinha aqui. É isso. Que linda, né? Ai, gente, eu adoro essas coisas, esses itens de decoração. Sou apaixonada. Tô sentada um pouquinho aqui no meu sofá. Já vou tomar banho. O Shelton chegou da academia. E tá ali na frente conversando com um amigo dele. A Amora ficou enlouquecida aqui, gente. Agora ela tá aqui, ó. Fia! Olha ela ali. Olha ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está minha jantinha. Vou colocar pra esquentar no micro-ondas. Arroz, feijão, farofa de soja e bife refogado. Eu não vou fazer salada por conta da farofa, que já é rica em proteínas, tá? Então, vou esquentar e vou comer. Louvado seja Deus. Hoje eu não vou lavar a louça da janta de jeito nenhum. Tem só dois pratos, ó. Os dois pratos que eu e o Shelton jantou. Vou deixar bonitinho aqui dentro da pia. Vou só enxaguar a garrafa de café pra deixar riquinha pra amanhã. E vou encher o filtro pra amanhã ter água já prontinha pra beber, sabe? Gente, eu acho que eu vou colocar uma água pra erver. Pra deixar uma água quentinha dentro da garrafa. Eu gosto de fazer isso, sabe? Enquanto a água fica aqui no fogo, Eu vou encher o filtro. Rapidinho a água, perda. Eu fiz terça-feira a higienização com o bicarbonato no meu filtro. É recomendado fazer essa limpeza Uma vez na semana. Agora, terça-feira que vem eu faço novamente. Eu não tenho O hábito de lavar a louça da janta todos os dias. Às vezes eu lavo. Mas eu não deixo aquela bagunça, sabe? Aqui na cozinha. Tipo, louça em cima da mesa. Louça em cima do fogão. Não, eu tiro tudo, algum restinho de comida, jogo no lixo. Deixo os pratos limpinhos, coloco dentro aqui da pia. Coloco a louça toda aqui dentro da pia, sabe? Fazendo dessa forma, colocando a louça tudo na pia, Dá a impressão que a cozinha tá limpa, né gente? Porque aí a louça suja, tá tudo aqui num lugar só. Aí amanhã de manhã, eu venho e lavo a louça. Porque se deixar bagunçada a mesa, o fogão, a pia, E aí fica aquela bagunça, né? Eu gosto de levantar de manhã E tomar água em jejum. Aí eu gosto de pegar do filtro. E a água tava quase na manhã. Aí eu já tô adiantando isso aqui hoje. E daí amanhã me sobra mais tempo, né? O tempo que eu ia encher o filtro, Eu faço outra coisa. Prontinho! Amanhã tem água fresquinha. Vou esperar a água ferver e já volto com vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se a água ferveu. Tá fervendo. Vou desligar aqui. Gente, uma dica que eu quero compartilhar com vocês também. Todos os dias, eu tenho o hábito de desligar o registro aqui do botijão de gás. Eu aprendi isso com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. Sabe? É uma segurança a mais, né? Então, todos os dias à noite, eu venho aqui e desligo o registro do fogão. É um hábito que eu tenho, gente. E acho legal compartilhar isso com vocês, tá? Ó, vale compartilhar essa dica que dá água morna? Porque daí amanhã cedo não precisa fazer isso, né? Geralmente, quando eu vou fazer café ou Wagner, a gente lava a garrafa com água quente. E desse jeito aqui não. Agora, eu vou deitar ali no meu sofá. Vou assistir TV, alguns vídeos aqui no YouTube. Só relaxar. Amores, vim aqui pra fazer a higiene do rosto. Já escovei meus dentes. Em seguida, eu vou passar o creme da noite e também os lábios de seda nos lábios. E também vim compartilhar uma dica com vocês. Uma dica, sim, que eu faço há muito tempo aqui em casa, mas eu acredito que eu nunca comentei isso aqui no canal. Não lembro se eu comentei, mas se eu comentei, eu comento de novo e tá tudo certo. Primeiro, eu vou dar a dica e depois que eu vou passar o creme no rosto, que eu preciso lavar minhas mãos. É o seguinte, todos os dias, a última pessoa que usa o banheiro, vamos supor, eu não vou fazer agora antes que eu ir dormir. Por quê? Porque o Wagner chega meia noite, vai tomar banho. Então, ele é o último a usar o banheiro. Então, ele eu deixo pra ele fazer ou assim que ele sai do banheiro, eu venho e faço. O que que é? Eu pego um produtinho assim, ó. Ultimamente, eu tô usando esse azulinho perfumado. Ele é bactericida, desinfeta, limpa e perfuma, ó. Quando eu não usava isso daqui, porque foi o Wagner que comprou isso aqui. Eu uso água sanitária, detergente, alguma coisa que limpa, que lava e que desinfeta o vaso. A água sanitária também serve. Eu só não uso aquele desinfetante caseiro que eu faço, aquele lá eu não uso não. Eu sempre, como eu falei, eu gosto de colocar alguma coisa que vai desinfetar e ajudar a limpar. Então, gente, a última pessoa que usou o banheiro, deu descarga, eu venho aqui, ó. Eu vou fazer isso agora pra compartilhar com vocês, como eu disse. Depois o Wagner vai fazer isso de novo. Eu coloco, ó, um pouquinho dentro do vaso. Fecho o vaso e deixo. Gente, ele vai ficar a noite toda de molho aqui, né? Esse produto vai ficar ali na água de molho. E amanhã de manhã ou de madrugada, quem levantar pra ir no banheiro, vai dar descarga. O vaso fica sempre limpinho e sempre cheiroso. Então, eu venho deixar essa indicação pra vocês. comprar algum produto assim, ó, ou até o detergente, gente. Qualquer coisa que tenha sabão que vá lavar. Coloca a noite e deixa a noite toda o produto agindo dentro do vaso. Seu vaso vai ficar sempre limpinho e perfumado. Não vai criar aquela mancha amarela, nada, sabe? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se quiser colocar o sifre, também pode. E não tem necessidade de passar escovinha, tá, gente? Só colocar ali dentro mesmo e deixar de molho que o produto vai agir. Agora sim, ó, eu vou fazer o meu cuidado aqui. Eu lavei o rosto com o sabonete da Belly K. E eu deixo pra passar o produtinho sempre depois que eu já jandei, que eu venho escovar os dentes, sabe? Porque se eu passar assim que eu tô no banho, depois que eu vou escovar os dentes, vai sair, né? Porque acaba molhando e tudo. Então, eu deixo minha pele respirar um pouco. De dia, eu uso esse aqui, ó, que tem fator solar. E à noite, eu uso a banqueira. Tá? E é esses os produtinhos que eu uso, gente. Prontinho. E agora, ó, esse aqui que é meu aliado, eu não fico sem, gente. Esse lábio de seda e sabonete da Belly K, eu não fico sem. Prontinho, ó. Gente, eu venho aqui arrumar minha cama pra eu dormir, olha isso. Olha isso! Olha onde ela se enfiou. Ele tá com fio? E bagunçou toda a cama da mamãe, os travesseiros. Você não tem vergonha na casa, né, menina? De ficar deitada aqui, com esse barrigão pra cima, gorducha da mãezinha. E aí E aí Se inscreva no canal Meus amores, agora são 9h43 da noite Vim aqui pra finalizar o vídeo e me despedir de vocês Em seguida eu vou colocar a Lilica lá no quartinho Arrumar as coisinhas dela, que hoje tá mais fresquinho Então eu tenho que arrumar lá pra ela Ela tá aqui, ó, no sofá, me esperando A Amora tá lá no quarto, vocês viram, né? Fui lá pra arrumar a cama Mas ela tá lá, em cima dos travesseiros Daquele jeito, gente E eu quero editar esse vídeo ainda hoje Pra liberar pra vocês amanhã na sexta-feira, tá? Porque eu fiquei alguns dias aí sem postar E eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham Que esperam pelos vídeos Então eu faço questão de editar ele ainda hoje E colocar ele pra renderizar pro YouTube À noite e amanhã de manhã eu libero, tá bom? Se eu não liberar de manhã, eu libero meio-dia Vai tá liberado no canal pra vocês E... então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De ter passado essa tarde um pouco da noite comigo E que alguma coisa aqui possa fazer sentido aí na vida de vocês Eu vou ficando por aqui O YouTube vai te avisar através de um e-mail gratuitamente É só aguardar aí nessa caixa de entrada Que o e-mail vai chegar, tá bom? Curte bastante esse vídeo Pro YouTube recomendar pra outras pessoas também Comenta aqui embaixo Compartilha o vídeo E me segue no Instagram Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau! Tchau!